Aparício Silva Rilo, romance de João da Gaita. Sempre a tocar o cavalo, João da Gaita se criou. Nem sabia o que buscava, se estrela, estrada, horizonte. Andava como os arroios que, desprendidos da fonte, procuram seu próprio curso pelos acasos do chão. O claro clarim dos gatos, cada nova madrugada, João encontrava encilhando para a intenção de outro rumo. E as nazarenas cantavam em contraponto aos coxichos. Elas também, dois galitos, armados em couro e prata, como esporões de treze pontas, sonorizando as manhãs. Quando a noite era mais clara, o caminho parecia um longo rio, preguiçoso, entordilhado de lua. João da Gaita e seu cavalo lembravam-me pelo perfil, um barco a bela fugindo pelas pratas deste rio. Se alvorotava as distâncias, quando o galveiro chegava no seu reitão despachado de índio caminhador. Na garopa, há oito baixos que só faltava falar. E na garganta, as notícias do mundo velho e largado, por onde houvera cruzado na sua sigla de andar. Eram novas de peleias, de mercâncias e camichos, de sucessos e embolichos, canchas de tava e cadeiras, E tudo a sua maneira de entender o sucedido. Filosofando com plume, como um rabula sabido em tricas de tribunal. A noite, rente do fogo, o andareiro abria a Gaita como quem abriu missal. Oficiante, extraordinário, que nas pantas do inário só repicavam aleluias para o concerto ritual. Quando estirava os dois braços abrindo os foles da Gaita, o celebrante do ofício recordava Jesus Cristo no lenho do sacrifício no seu dia da paixão. E o fogo bordava-se no bastidor estirado do santa pé do galpão. E a punha fazia a roda na ciranda centenária da volta do chimarrão. E a Gaita velha chorava que nem enxinha a candongueira que enfrenou para a cadeira o flete de coração. Cantavam em meio lugar mais no mato. E o andareiro sentava os regais no pingo para a jornada do dia. Quando o sol aparecia, João da Gaita lá da estância, letrava já muito longito no palabranco abanando algum João Grande voando na direção do infinito. Um dia, no pampa largo, clarinhas de guerra tronaram chamando a revolução. Pelas estâncias e vilas, caldilhos juntavam gente para o entrechoque iminente, jogando irmão contra irmão. João da Gaita, o andareiro, mesmo um pouco percebendo qual o sentido da luta também foi uma recoluta como o vacano da tropa. Quando os caldilhos gritavam pela coragem dos dedos, nas cargas de espada e lança, os cascos da cavalhada multiplicavam tambores no cordenso do chão. Era a luta, transformando cada local de combate num campo santo onde as cruzes eram esse das adagas espetadas contra o céu. Nos orões de campamento, pelos alças dos combates, a velha Gaita se abriam num responso varonil. A indiada, lembrando pais, surundos de trocar passo e não marcando o compasso da coroia do fuzil. E João da Gaita pensava, olhando as mãos nas ilheiras, que aquelas manoplas largas por tempos de paz e guerra tinham distinta função. Pelos combates e encontros, empunhando a daga e lança, semeando a destruição e nos descansos da luta, puxando a Gaita manheira nas comunhões de alegria das rodas de Chimazã. Lá fresca, não entendi, porque sim, na Deus lhe dera, duas funções tão distintas para o mesmo par de mãos. Porque ao largo entendi, que Pereira estava errado, todo no campo da luta, justava irmão contra irmão. Ah, se pudesse algum dia, ver a querência irmanada, sem que faltasse nenhum, num grande baile comum, a sombra de uma ramada. E ele, de gaita estirada, que nem corre em ressolana, como passando a meia canha das polpas de relação. Lá um dia, percebeu, para o seu entendimento de índio meio barulado, que o que chamavam ideal, era apenas, bem pensando, ambição pura de mando dos chefões da capital. Daqueles que, concitando, agauchado combate, ficavam tomando mate, peleando só por jornal. Desses que são, afinal, por chegar de qualquer jeito, seja forçando o direito, seja quebrando um acordo, ao saleiro de boi gordo, da governança estadual. Numa noite, muito escuro, atou a gaita nos tentos e, pingo pelo buçal. Largou-se do acampamento, três horas antes do dia, para mandar-se a lacria, direito a banda oriental. Desertor, talvez não fosse, fazia pouca questão, mas, desertor por consciência, ficasse bem entendido, soldado não é bandido, para bater um amigo só porque manda o chefão. Nunca mais se soube dele, porque nunca mais voltou. Quem sabe, para não ouvir pelas charlas de galvão, a tristeza dos assuntos, lembrando os tauras de fundos, sacrificados em mão. Quem sabe, para não ouvir, sua história mal contada, por quem jamais entendeu, por quem apenas colheu de um gesto todo razão, a mentirosa aparência, de ter negado a querência, como covarde, fuja. Morreu, deserto, sem ter realizado seu sonho, que é impossível a miragem dos furos de coração, ver a querência irmanada, sem que lhe falte nenhum, num grande baile comum, a sombra de uma ramada.